Música Boa noite gente, olha onde eu estou de novo Em outra comida gigante E hoje é aqui na Avenida São José No bairro São Francisco É o maior arrumadinho Já feito nas comidas gigantes Olha pra cá, olha Eita que coisa gostosa Saborosa Arrumadinho, viu gente? Pra quem não sabe, arrumadinho é feito com feijão de corda Ou feijão topeiro, né? Que chama Carne de charque ou carne de sol Tempero a gosto Tomate, finagrete, salsinha ou salsa Ou coenton Aí você escolhe Eu sei que tá um cheiro bom demais Daqui a pouco a gente vai, ó, comer É só aqui no São João de Caruaro O melhor e maior São João do mundo E a TV Caruaro levando pra você As comidas gigantes e também A cultura mais longe E a TV Caruaro Gente, eu estou aqui com a Miriam, ela realiza essa comida gigante, que é o arrumadinho, está cheiroso, olha, está uma coisa séria mesmo. Há 16 anos ela faz esse arrumadinho aqui na Avenida São José, no Vale São Francisco. Boa noite, Miriam. A perspectiva de hoje para esse arrumadinho, a gente estava conversando em óbvio, você não disse que os temperos, mas está cheiroso, hein? É, primeiramente, boa noite. Eu só tenho que agradecer a Deus e todos os voluntários para poder a gente fazer essa festa. Não é fácil, né? Mas a gente com o pé no chão, Deus no coração, a gente faz tudo. E outra, aqui está o segredo, a gente não pode contar porque a gente tem 10 voluntários que cozinha e 10 da arrumação da rua. Quer dizer que o sabor todinho é um segredo? É, com certeza, é um segredo. Todo mundo sabe que é feijão e chá, que agora os outros temperos a gente não conta. Muito bem. E vai ter uns homenageados hoje, né, aqui na sua festa? Com certeza, a gente tem um homenageado, tem vários, mas tem um que a gente está aqui com vocês, que trabalha com vocês, que é com o maior amor, maior carinho, maior prazer, é o Gini. Giovanni, recebendo aqui a homenagem da comida gigante, do arrumadinho de Miriam. Giovanni, mais uma homenagem. Muito prazeroso receber a homenagem em vida, né, Giovanni? Exato. Principalmente em vida, né? E eu acho assim, que qualquer homenagem que se receba é o reconhecimento de um trabalho que se faz, de uma história que se escreve. E eu agradeço a Miriam por essa homenagem, né, não esperava, foi surpresa, já é a segunda homenagem esse ano. E eu acho que é só um reconhecimento e a gente dizer, pô, estou no caminho certo e devo continuar fazendo isso, já que há esse reconhecimento. Seja qual for a profissão, o reconhecimento é o maior prêmio, não tem dinheiro que paga. Muito bem, meus parabéns, você merece. Miriam, 16 anos de comida gigante não é fácil, né? Não, não é fácil, é um pouquinho difícil, mas quando a gente tem pessoas que amam e gostam de ajudar de coração, a gente faz com maior vontade. E o pessoal aqui vai curtir muito forró hoje? Com certeza, tem seis atrações voluntárias pra população toda. Muito bem, olha gente, a TV Caruara levando pra você as comidas gigantes e a cultura mais longe. Pessoal, eu tô aqui com a quadrilha e tô com o João Vitor. Ele também vai dançar essa quadrilha aqui hoje na festa do Arrumadinho. Boa noite, João Vitor, tudo bem? Boa noite, tudo. Você vai dançar a quadrilha hoje? Vou, então, primário. Vai, quantos anos faz que você dança a quadrilha? É, quando eu tenho oito anos de idade. Desde os oito anos, oito anos. Como é o nome da quadrilha? Dona Sinha. Dona Sinha. Muito bem, meus parabéns pra você, viu, João? Obrigada, Luiz. Felicidade e boas festas, viu? Você também. É isso aí, gente, olha. Júnior Mirim, mais participante da festa junina dançando quadrilha. O que é que tu não vê? E eu vivo a te esperar. Meu amor, por Deus te vejo. E eu vivo a te esperar. Passarinho na gaiola, vindo e sempre a cantar. Passa como passa a ser, sem bebe e sem levantar. Mas existe a diferença, passarinho, eu sou. Minha companhia se deve dar em teu amor. Mas existe a diferença, passarinho, eu sou. Minha companhia se deve dar em teu amor. Gente, aqui no bairro São Francisco está sendo realizado o arrumadinho, né? Já tem gente por aqui esperando pra daqui a pouco degustar. Só que está chovendo bastante, Caruaru, a tartonia de chuva. Mas não vai deixar de ter festa, não. O carro de som já está por ali, tocando um forró, arrasta a pé. E a gente vai falar aqui com alguém que veio prestigiar essa comida gigante. Boa noite, cidadão. Boa noite, meu amigo. Veio prestigiar o arrumadinho e saborear um pouquinho também. Mas é claro, o melhor, né? Tem que vir, hein? Você é do bairro aqui? Sou da Rendeiras. Dá Rendeiras e valeu a pena vir aqui, vale a pena. Vale a pena, rapaz. O negócio aqui é bom, viu? Eu também sou da Rendeiras. Pronto, apoio, viu? Estamos representando. Tem outra ali, tem mais ali dentro. Todo mundo aproveitar o momento aqui. Muito bem. Você tem família aqui por pé? Tenho, minha sogra. Sogrinha, né, bicho? Tu quer bem a sogra, não? Ah, essa aí é maravilhosa. Maravilhosa, né? Essa é maravilhosa. Muito bem. Não é porque está na frente dela, não. Não dá mais. Muito bem. Olha, você já participou de outros comidos gigantes esse ano? Não, esse ano, participei da polenta. Aí só não fui para os outros, mas da polenta... A polenta foi aqui, né? Foi aqui também. Muito bem. Fiz presente. E lá na Rendeiras, fosse com o meu pé de moleque, não? Não, não fui. Mas sempre que tinha, eu... Pipoca, nada? Não, esse ano, não. É melhor eu vir para longe, para a pé da casa da sogra. Aqui é, aqui eu sei que o negócio aqui é... Muito bem. Vamos falar aqui com a sogra... Como é teu nome, né? Júnior. Falar com a sogra do Júnior. Boa noite, dona sogra do Júnior. Tudo bom. A senhora quer bem ao seu genro, não? Quero. É como se fosse meu filho. E é, né? Graças a Deus, né? É. A senhora mora aqui na rua? Moro. E sempre participa da comida gigante? Sempre participa da comida gigante. Ela é minha irmã. Ah, é sua irmã? Miriam? Miriam. Miriam, é. Muito bem. Quantos anos de comida gigante ela faz? A senhora sabe? Quantos anos de comida já faz? 16 anos já de comida. 16 anos. E cada vez mais gostosa. E cada vez mais gostosa. Muito bem. Olha, obrigado pela sua parada. Obrigado, Júnior, também. Olha, a TV Caruara levando as comidas gigantes e a cultura mais longe pra você. Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Olha aqui, gente, ó. Como de costume, vamos degustar o arrumadinho, né? Vê se tá bom o cheiro. Tá saboroso o cheiro. Filma aqui, ó. Como eu não posso degustar todas as comidas, né? Deixar degustar, vamos embora. Giovanni já tá aqui comendo. Já é o terceiro prato dele e o meu vai ser o primeiro. Rapaz, tá bom, né, Giovanni? Não consegue nem falar, né? Rapaz, tá bom. Daqui a pouco vai descer o arrumadinho com a caninha. Bora simbora. A TV Caruara nas comidas gigantes, levando a cultura mais longe. Daqui a pouco vai descer o arrumadinho com a caninha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A TV Caruara nas comidas gigantes, levando a cultura mais longe. São João é na TV Caruara Oferecimento Refrigerante Santa Joana Nos sabores cola, laranja, limão, uva e guaraná Experimente o novo e surpreenda-se Seste Senat Caruaru Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Avenida Frei Damião de Bozano, Indianópolis, Caruaru Rivas Credicom, Soluções Financeiras Fone, DDD oitenta e um, nove noventa e quatro quatorze, vinte e dois, dezessete Água Mineral Santa Joana Escolha sempre nossas garrafas e tenha certeza de pureza Escolha qualidade e saúde Escolha Santa Joana E Vasseles Camisaria Enviamos seu pedido para todo o Brasil Instagram, arroba Vasseles Oficial Fone, DDD oitenta e um, nove noventa e quatro quatorze, vinte e dois, dezessete Obrigado.